Olá pessoal, neste vídeo eu quero apresentar para vocês uma ração destinada a tratamento de cães com problemas gastrointestinal. Gastrointestinal Junior Canine é um alimento coadjuvante indicado com o objetivo de auxiliar em casos de distúrbios gastrointestinais agudos ou crônicos em cães com menos de um ano de idade. Este produto apresenta uma combinação de proteínas de alta digestibilidade, prebióticos, IPA, e DHA, visando favorecer a saúde digestiva. E ainda possui uma fórmula específica que considera as necessidades nutricionais dos cães em fase de crescimento.